Já que a gente está falando, inclusive, em desenvolvimento, a sua secretaria é responsável pela instalação de indústrias, por investimentos, como está esse setor em Três Lagoas? As indústrias, apesar dessa crise, têm procurado, todo mundo está aguardando passar esse momento? Senhora, existe uma preocupação muito grande dos empresários, dos investidores, para saber o que vai acontecer na pós-pandemia. A gente ouve e assiste várias matérias a respeito. Você verifica quando a Europa começou a querer retomar, veio uma nova onda de Covid. Então, aí a gente fica naquela, poxa, se lá nos países desenvolvidos, países de primeiro mundo, está acontecendo isso, com aquele controle todo, imagina aqui no nosso. Mas somos procurados, para você ter uma ideia, muitas vezes não há necessidade de você trazer uma nova indústria para Três Lagoas. O que nós temos que ter preocupação é em gerar empregos. Eu te dou um exemplo típico. Nós temos aí, hoje eu tenho três projetos sendo estudados em andamento, para ampliação de quatro grandes indústrias aqui em Três Lagoas, com abertura, a partir de janeiro, fevereiro do próximo ano, de 400 vagas de emprego. São indústrias que já estão instaladas aqui no nosso município, e que agora estão no seu processo de expansão. Então, nós temos que dar, e eu sempre procuro fazer isso, nós temos que dar atenção para aquelas que já estão aqui, para não acontecer o que aconteceu com outras aí, que anoitece e não amanhece, pais e mães de famílias na rua. Então, a preocupação da nossa administração é justamente essa, oportunizar novas vagas de emprego. É o que nós temos feito. Nós temos duas indústrias que deverão iniciar suas obras em janeiro, esta sim, para começar a instalação dela aqui, inclusive uma de grande porte, que somente ela, pelos documentos que eu já recebi na Secretaria, deverá abrir algo em torno aí de 400 vagas de emprego direto. É qual o ramo, secretário? Ela trabalha no ramo de combustíveis, aqui no nosso município, ela necessita de uma área até grande, mas eu já apresentei a área para o grupo de empresários. No nosso distrito industrial, eles gostaram da área, e nós estamos agora naquele, aproveitando esse ano, além da pandemia, esse ano nós ainda temos o problema das eleições. que ano político, no Brasil, o município não pode fazer doação de nenhuma área, o que, na minha opinião, também é um atraso para a economia. Para tudo, é difícil. Porque é diferente de eu pegar e doar uma área para você no ano da eleição. Se eu já faço isso todos os anos, é um pouco mais de fiscalização, que, de repente, poderia melhorar um pouco mais. Então, aí os projetos, eles acabam ficando estagnados, não parados, porque nós temos que fazer toda a avaliação. Mas, tão logo se encerre o pleito eleitoral, nós já temos esses quatro processos para estar encaminhando para a Prefeitura, para conhecimento da nossa administração, e também para aprovação da nossa Câmara de Vereadores. E tem, o senhor falou de outras que vão ampliar. Para essas, já estão no processo de avaliação? Não, essas, tem duas que já iniciaram suas obras, e tem outras duas que deverão já iniciar este ano ainda. O que nós verificamos, para você ter uma ideia, nós temos indústrias aqui, que eu, conversando com os diretores e com os proprietários, eles falaram o seguinte, rapaz, nessa pandemia nós pensamos que ia ter que demitir todo mundo. Não houve demissão em massa aqui em Terlagoas, nas nossas indústrias, muito pelo contrário, eles estão contratando cada vez mais, e eles falaram, nós temos indústrias aqui, que ela teve um crescimento de mais de 100% durante a pandemia, por causa do ramo que ela trabalha. Então, oportunidades de emprego estão surgindo, mas é o que nós falamos, Ana. Falar em Terlagoas falta emprego, mas só que se você for todos os dias no SEAT, tem vaga de emprego. E tem algumas vagas que nunca são preenchidas, por quê? Por falta de mão de obra especializada. É verdade. E o que nós sempre falamos, procurem saber quais são as indústrias que estarão vindo para cá, e procurem uma atualização na área dos serviços que eles vão prestar aqui. Nós conversamos com essa indústria de petróleo, no caso de gasolina, e eles farão uma reunião com o Sistema S aqui, para que eles possam estar oferecendo alguns cursos de qualificação, porque a intenção deles é 90% da mão de obra deles serem aqui das nossas Terlagoas. Que bom. E além do mais, nós temos também aí a UFN3, que o processo licitatório já está quase sendo concluído, e o ano que vem nós acreditamos realmente que deverá ter reinício as obras lá na UFN3. É verdade, o que a gente espera, né, secretário? É o que o senhor falou muito bem. Com essa pandemia, a gente esperava até que algumas indústrias enxugassem ainda mais o seu quadro, como aconteceu com algumas. Aqui em Terlagoas a gente teve a Metal Frio, que demitiu, mas depois já começou a contratar novamente. A gente viu na semana passada várias vagas, inclusive para Metal Frio. Então ainda Terlagoas vive uma situação um pouco diferenciada. A gente sempre fala que Terlagoas é uma cidade privilegiada, se a gente comparar a outros municípios. A gente fica torcendo para que essas indústrias realmente se instalem e continuem gerando empregos na nossa cidade. E a fábrica de papel, secretário? Como que está esse processo? A fábrica de papel, o que acontece? Eles estão necessitando de algumas anuências que aí não dependem do poder público, não dependem da prefeitura municipal de Terlagoas. Um exemplo, que é a anuência da antiga CESP, aqui em Terlagoas, da própria Marinha, da CETEP, todas do interior de São Paulo. Mas para que essa anuência? Para que os dutos que eles vão fazer o descarte da água tratada na fábrica no rio, terão que passar por essas áreas. Em alguns casos, você verifica aqui e fala, poxa, mas é só uma área aqui de 10 metros, mas a área pertence a esses órgãos. Então, eles têm que autorizar. Os demais projetos deles já estão todos aprovados. Não depende do município, não depende da prefeitura. O que nós fizemos? Tinha uma anuência que necessitava do município, foi feita uma reunião com os engenheiros da empresa. O município já fez a entrega para eles, houve autorização. Eu conversei a semana passada, junto com os engenheiros deles, com representantes desses outros órgãos, é lógico, por telefone, videoconferência, não tem como você fazer um atendimento presencial, inclusive a CTG também tem que ter essa autorização. Fizemos esse encontro virtual com eles, solicitando. E eu falo para você que dos quatro que eles necessitam, ainda três falaram, secretário, a gente estava esperando o município se manifestar. O município se manifestou favorável, então nós também seremos favoráveis. Então nós temos que aguardar realmente essas anuências serem expedidas. Sendo expedidas as anuências, acreditamos que de repente levará mais esse mês ainda, porque são os documentos que cada empresa, por mais que você solicite, por mais que eles sejam solicitos naquele atendimento, eles necessitam também da formulação dessa documentação para estar encaminhando, não para a prefeitura, mas direto lá para o contato deles, para o grupo de engenheiros deles. Mas nós acreditamos que nós vamos resolver isso ainda esse ano. Houve alguns probleminhas de projeto deles, por isso que houve também um certo atraso, houve, mas já foram corrigidos e pela prefeitura está certo. Nós dependemos dessas anuências hoje. Que bom, que maravilha. Boas notícias, secretário. A gente quer agradecer pela sua presença ao vivo aqui no RCN Notícias. Muito obrigada. O espaço está sempre aberto. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, Ana, em nome da administração municipal, poder estar participando e trazendo informações aqui para os nossos munícipes e região. E colocamos a Secretaria de Desenvolvimento Econômico sempre de portas abertas à disposição de todos.